Para quem não me conhece, eu trabalho com a gastronomia mais saudável, trabalho com a gastronomia funcional há aproximadamente oito anos. Quando eu iniciei nessa jornada, eu queria, na verdade, trazer um pouquinho da socialização através da comida. Então, eu sempre busquei muito... Posso ir? Eu sempre busquei muito trabalhar com preparações que não tivessem alimentos alergênicos, como glúten, leite de vaca, soja, para que todo mundo pudesse compartilhar a mesma preparação. Mas, com um tempo, eu fui me abrindo bastante e fui entendendo que eu precisava pensar também um pouquinho fora da caixa, mesmo dentro dessa minha área, né? E eu fui trazendo ingredientes brasileiros, eu fui trabalhando muito também com a história do farm to table, né? Do campo à mesa, para que a gente buscasse não só qualquer preparação, mas preparações inusitadas e cheias de saúde e sabor também, né? Acho que eu vou esperar o pessoal se acomodar. Bom, e a ideia de trazer hoje para cá preparações veganas, eu já vou dizer para vocês, eu não sou vegana, né? Na verdade, eu busco trabalhar com várias bandeiras, então hoje eu trabalho com a gareta com galera sem glúten, sem leite, eu sou super aberta, mas eu sempre busco trazer a saúde para dentro do prato. E que não seja uma saúde chata, que não seja uma saúde que não seja gostosa, né? E que seja assim, que a gente tenha surpresas maravilhosas quando a gente degustava aquele alimento, né? Como eu disse, né? Não sou vegana, não sou vegetariana, mas eu acho que a gente chegou no momento que a gente precisa, na verdade, prestar atenção àquilo que a gente coloca no nosso prato, né? A gente estava até conversando mais cedo que a gente precisa, assim, comer com consciência, né? Pensando na sustentabilidade no nosso planeta, principalmente. Então, eu resolvi trazer para vocês algumas opções, né? Que a gente conseguisse fazer um pouquinho dessas substituições, tirar a carne, A gente vai trabalhar com queijo vegano hoje aqui, para ver um pouquinho e trazer novas possibilidades. A gente vai começar com o baião de dois, e para fazer esse baião de dois, eu não sei aqui se alguém já comeu o coração da bananeira, o ombigo da bananeira. Alguém já comeu? Já? A gente vai utilizar de carne seca, né? E dizem que a bananeira é tão boa que até a bananeira não dá, né? Porque, eu não sei se vocês sabem, mas no tronco da banana a gente consegue tirar o palmito e a gente come como se fosse palmito com punha mesmo, né? E esse aqui é o coração, né? Quando a banana já está pronta para amadurecer, ele cai. E a maioria das pessoas joga fora, né? Aqui a gente tem uma super fonte de vitaminas e proteína também. Então, para quem retira a proteína animal da alimentação, aqui está uma saída. Só que assim, se a gente for comer assim, não é gostoso, né? Então, a gente tem que aprender a preparar. Para quem nunca viu, como é que a gente pode fazer isso? A gente vai despetalar. Essa partezinha aqui, a gente não pode consumir. Então, essa a gente vai jogar fora. Então, a gente despetá-la. E aí, eu vou cortar como se fosse carne seca mesmo. Vou cortar bem fininho. Eu geralmente coloco algumas bolinhas, enrolo. E aí, a gente vai cortar bem fininho. Vocês estão vendo? Não, não faço. Aqui vocês conseguem? Conseguem? Peraí, eu vou vir para cá. Pronto? E aqui, gente, é só cortar muito fininho, como se fosse uma carne seca mesmo. Só que o que acontece? É um sabor bem forte e bem presente. Se a gente experimenta, degusta assim, sem passar por qualquer processo de coxão. Então, o que a gente vai fazer? Daqui, a gente vai deixar 10 minutos na água fervente. É como se fosse mesmo, colocou na água fervente, contou 10 minutinhos. E essa água que fica, desse cozimento do coração da bananeira, é um excelente espetorante. Então, a gente pode deixar ferver mais um pouquinho, só a água, para enroçar e tomar como se fosse xarope mesmo. Quando a gente está naquele ápice da tosse, é recomendado que a gente tome uma xícara por dia desse xarope que sai aqui desse coração da bananeira. Então, a gente vai guardar na geladeira e tem validade de 10 dias, tá? É uma dica bem bacana, funciona super. Mas, então, quando a gente for escorrer e tirar esse coração, a gente deixa um pouquinho ali, só para enroçar esse caldo, para virar esse xarope, tá? Então, depois que a gente passa pelo processo de coxão, ficou lá 10 minutos, ele vai ficar desse jeito aqui, ó. Para você. Ó, ele fica mais molinho, né? Ele não fica tão tendo, tão ruim. E é importante que a gente coloque algo ácido nessa água dos 10 minutos em que ele ficou ali no processo de coxão. Por quê? Porque aí eu libero aquele retrogosto que fica na água, tá? E aí, o que eu vou fazer, então? Eu estou aqui com azeite de oliva extra virgem ou, para quem consome, podia ser óleo de coco também. Ou a gente poderia estar colocando uma manteiguinha aqui, só que aí não seria uma preparação vegana, né? Seria uma preparação vegetariana. E eu vou colocar o coração. Esse aqui tá aceso? Tá ligado? Tá. E aqui a ideia é que a gente refogue, para que a gente apure esse sabor. E para ficar com gostinho mesmo ali, parecido ao defumado da carne seca, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui a páprica defumada, que está aqui. E aí, a gente vai dar a essa carne do coração da bananheira, um gostinho defumado, colocar um sabor a mais aqui. E vou continuar refogando. Enquanto ela fica aqui um pouquinho, se você quiser dar uma mexidinha para mim, o banho de dois tradicional, ele vai arroz e vai também feijão com carioca. Hoje eu estou usando aqui o feijão azuque. O feijão azuque, ele é um feijãozinho menor e ele é um feijãozinho mais adocicado. Se a gente for parar para prestar atenção nos tipos de feijão que a gente tem, não existe um melhor que o outro, tá? Os feijões, eles são muito bons. O que é bacana a gente fazer para a nossa alimentação é rodiziar. Então, um dia o experimento carioca, um dia o preto, a gente pode colocar o azuque. Esse aqui, por ser docinho, muitas vezes a gente encontra em preparações doces também, né? Então, dá para fazer bultibulagem, dá para fazer trufinhas com esse feijãozinho aqui, tá? O que é importante sobre os feijões ou qualquer grão que a gente for consumir. Deixar sempre de molho por oito horas, tá? Então, qualquer grão que a gente for consumir, arroz, grão de bico, lentilha, os feijões, a gente deixa de molho por oito horas com algo ácido também, que podem ser gotinhas de limão ou vinagre. Para que a gente deixa de molho? A gente deixa de molho para que a gente retire os antigo quentos, tá? Então, é imprescindível. Você pode molhar o tipo de feijão que você quiser, mas sempre deixar de molho por oito horas e deixar e jogar essa água fora. Até porque, quando a gente vai cozinhar, o processo de produção é muito mais rápido. Ele é muito mais fácil do que... Aí não precisa deixar lá na panela de pressão por horas e horas e horas. Ok? Então, eu vou colocar o meu feijão aqui. Esse feijão já está cozido. Vou utilizar arroz integral, que também já está cozido. Para quem quer aprender de uma maneira fácil e rápida de fazer arroz integral, panela de pressão. Em oito minutos a gente tem arroz integral perfeito e pronto. Como é que a gente faz? A gente faz um arroz normal, refogadinho, com o tempero que a gente quiser. Para cada uma xícara de arroz, a gente vai usar três de água. E vai fechar a panela de pressão. Quando der o apito mais alto, em noito minutos, o meu arroz já está pronto. Entenderam? Então, aqui agora, a gente vai entrar com o arroz. Vou colocar também pimenta verde de moça. Coentro, para quem gosta, para quem não gosta de coentro, porque eu sei que o coentro não é para todos os paladares, né? O coentro é coentro. Quem gosta de coentro aqui? Ah, então está bom. Porque de vocês vai ter coentro. Mas, galera, vou colocar o coentro aqui, que pode ser picadinho. O coentro inteiro assim. E aqui, gente, eu vou utilizar um queijinho vegano que eu trouxe pronto. De uma marca aqui do Rio, que é Dano Mousse. Só que eu vou ensinar vocês a preparar também, tá? Não sei se vocês já experimentaram alguma vez queijo vegano. Então, vai ser a oportunidade. Essa aqui é uma mussarela. E fica incrível, inclusive, ele derrete. Tá? Ele corta casquinha, é incrível, maravilhoso. E vou colocar aqui no lugar do nosso queijo coalho. Porque a nossa preparação é vegana, então a gente não pode usar nada de origem animal. E aí, pode desligar já, senão eu não vou saber a coisa. Eu vou finalizar com azeite de oliva essa virgem. Vocês viram que eu comecei, né, a preparação? Ela, desde o começo, já estava com azeite. Se eu quiser colocar o óleo de coco no começo para refogar a cebola e depois finalizar com azeite, para dar um sabor mais acentuado, eu posso fazer também, tá? Faltou um pouquinho de sal. A gente tem sal aqui. Tá bom o cheiro, gente? Mais ou menos. E o nosso baião de dois está pronto. Que é o que vocês vão degustar daqui a pouco. Bom, como eu utilizei aí no nosso baião de dois um queijo vegano, eu vou ensinar vocês a fazer um queijo cremoso de castanha de caju, tá? A gente vai usar esse queijo para fazer a sobremesa também, que eu vou acabar, vou ter que sortear três pessoas para degustar, que não tem para todo mundo a sobremesa. Só o mesmo, o mesmo. É, vai ser uma goiabada com queijo de uma forma diferente, que vocês já vão ver já já. Para a gente fazer o nosso requeijão cremoso, a nossa base vai ser castanha de caju. Mas se a gente quisesse colocar castanha do Pará, se a gente quisesse colocar macabânia, também a gente poderia. Por que eu utilizo a castanha de caju? Porque ela é a que fica mais cremosa, mais fácil da gente estar saborizando também e estar processando no liquidificador, tá? Então aqui... Aqui? Aqui? Aqui eu tenho castanha de caju crua e sem sal. Que ficou de molho por oito horas. Eu poderia estar utilizando castanha de caju torrada? Poderia. Mas o que acontece? A castanha de caju torrada, ela tem um sabor mais presente. Então muitas vezes vai interferir nas minhas preparações. Porque aqui eu vou fazer um creme salgado. Mas, por exemplo, se eu pudesse fazer uma cheesecake, eu poderia estar adocicando também essa preparação, tá? Então vamos lá. Já pode soltar a registração, gente? Tá. Eu vou falar baixinho, vou lá já com a cor. Então vamos lá. Eu tenho castanha de caju crua. Elas ficaram de molho por oito horas. Vou colocar aqui no nosso liquidificador. A água do molho, ela precisa ser descartada. Então eu não posso deixar de molho por oito horas aqui e utilizar a mesma água pra bater. Por quê? Porque tudo que eu tenho de antinutriente vai ficar nessa arvinha aqui. Então eu não quero. Eu descarto e jogo fora. E aqui agora eu vou colocar água. Água filtrada. E vou atendor aos pouquinhos. Tem que ter um liquidificador bom como é essa óssea, tá? Essa estátua. Deixa eu desligar, né? Vai que ainda está os dente aqui. E aí E aí E aí Lati E aí E aí E aí E aí Bom, e como é que a gente faz para deixar esse requeijão aqui com gostinho de queijo, tá? Eu não sei se vocês conhecem, ela é muito usada lá fora, mas aqui a gente não encontra com muita facilidade a levedura nutricional. A levedura nutricional é feita, é um tipo de fermentação que é feita através da fermentação da beterraba, ou seja, o suco da beterraba vai virar uns bloquinhos, vai virar um pozinho, tá? Existem dois tipos de fermentação, a ativa, que eu acho que muitos devem conhecer, porque é a fermentação natural dos pães, é a cerveja, é o levan, o vinho, esse é um tipo de fermentação ativa. A fermentação inativa são, por exemplo, flocos, farinhas, que a gente encontra através da fermentação, então esse é feito através do suco da beterraba, que viram uns bloquinhos, que tem um gosto, um sabor de queijo muito acentuado, levedura nutricional, não é? E ela é rica em vitamina B12, então para vegetariano que não consome carne, ela funciona muito bem também como nutriente. Mas aí, aí, como é que eu faço? Eu não encontro levedura nutricional, como é que eu vou fazer para colocar gostinho de queijo aqui? Existe uma misturinha que a gente faz com cebola em pó e alho em pó que traz para as nossas preparações esse gostinho de queijo também, tá? Então, o que a gente vai fazer agora? Eu vou colocar a cebola, o alho em pó, vou colocar um pouquinho de azeite ou óleo de coco e sal. Então, aqui eu tenho cebola em pó, alho em pó, essa receita tem para vocês? Não? Não tem a quantidade de coletão de banana? Tem certeza? Tem? Isso. Alho em pó e cebola em pó. Para a quantidade de 200 gramas, que é aproximadamente uma xícara, eu vou utilizar meia colher de chá diário e meia colher de chá de cebola em pó, tá? E aí eu vou terminar de bater. E o sal? Se eu fosse usar essa preparação, então eu quero fazer uma xícara e quero substituir o queijo de origem animal. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu não vou colocar o alho em pó, esse é o alho em pó, óbvio. Não vou colocar o sal e eu vou adoçar. Então, eu vou escolher o que eu quiser para adoçar. Então, poderia ser açúcar mascava, açúcar de coco, açúcar demerara, ou para quem não usa açúcar nenhum, a gente poderia estar usando xilitol ou eritritol também, tá? E aí a gente vai usar da mesma forma, a gente vai bater como se fosse o cream cheese, para também estar colocando na nossa xixi. Tá? Mas aqui eu tenho um creme, né? Aqui eu estou com um queijo cremoso. Como é que eu faço para transformar esse queijo cremoso num queijo de pote? O que eu tenho que fazer? Para quem quer fazer uma preparação vegana, a gente não consegue utilizar gelatina em pó. Olha a ideia como se fosse, porque eu tenho um